Tá começando mais um podcast aqui do Shop Mix e claro, a gente vai falar de pet, que é um assunto que eu adoro e tenho certeza que vocês também vão adorar esse bate-papo hoje, gravo com o Vitório, da Agropecuária do Mané. E a gente recebe a Lairana, ela é veterinária, especialista em nutrição de pets, tanto de cães como de gatos. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, eu quero saber o que é uma alimentação saudável para o pet. Certo. A alimentação saudável para o pet, ele pode ser tanto uma alimentação natural quanto a ração, tá? A partir do momento só que ele é fornecido de maneira adequada. Então, tudo que... A gente pode pegar o melhor alimento do mundo, a partir do momento que ele é fornecido de maneira inadequada ou errônea para esse animal, ele acaba sendo um... Passa a não ser mais um alimento saudável. Então, pode ser tanto a alimentação natural quanto a ração, mas a partir do momento que ele é fornecido de uma maneira adequada na quantidade indicada para esse animal, ele se torna um alimento saudável. Por isso que tem essa frase de ração, ela acelera as moléculas cancerígenas? Não. Então, na verdade, não se tem nenhum estudo por isso, tá? Por que que hoje... É um fake, um fake news. Exatamente. Um fake news enorme, digamos assim, tá? Por que que hoje a gente tem grande quantidade dos pets com câncer? Por que a gente, teoricamente, tá fazendo com que eles vivam mais? Então, a partir do... O organismo deles não era acostumado a, vamos assim, a passar tanto tempo em funcionamento. Então, a partir do momento em que a gente tem esse animal cada vez mais idoso, a gente tem o aparecimento desses tipos de doenças. Por quê? O organismo, ele tá se modificando geneticamente para que ele consiga sobreviver mais. E aí, a gente tem o aparecimento dessas doenças. Mas isso não tá correlacionado em nenhum momento, em nenhum estudo veterinário com, teoricamente, o alimento que a gente dá pra esse animal. Os cães e gatos estão vivendo cada vez mais, né? Exatamente. Com o fome aumento, o conforto, a disponibilidade de alimento de boas qualidades. E eu acho que até o cuidado, né? O cuidado. A gente não levava tanto os pets. Os cães e gatos, a gente tá prolongando a vida deles. Com tudo o conforto, todas as inovações do mercado, prolonga a vida e aparecem mais doenças. Sim. Uma coisa legal que você falou de dieta, é que toda dieta tem que ter aderência, né? Que a gente fala. Por quê? Não adianta ser a melhor dieta do mundo se eu não conseguir seguir. E isso envolve disponibilidade do dono, tanto financeira como de tempo. E aí que entra o trabalho da nutricionista, entender cada pessoa individualmente o que cada um tá disposto a seguir. Por isso que dieta é uma coisa individual. Tem que ter aderência, né? Não adianta copiar do amigo ou do vizinho, né? É, o que pode ser bom pra você, pra mim, não pode ser. E vice-versa. E como é feito esse atendimento? Certo. Bom, esse animal, ele chega pra mim, né? Num atendimento. Então, aqui, na Imperacicaba, eu atendo em várias clínicas já. A gente recebe esse animal, então é feito toda uma anamnese. Então, é um bate-papo com o tutor. Então, ele chega pra mim e eu falo, pode deixar o animalzinho tranquilo dentro do consultório. Esse animal, ele vai cheirar, vai se descobrir ali o ambiente. Enquanto isso, eu vou conversando com o tutor. Então, vai desde se ele tem algum problema de saúde. Então, a gente vai investigando. Problema de saúde. Pergunta o que ele costuma comer. O que ele tá comendo essa semana. Quais são os petiscos que são oferecidos. Como que é esse animal? Como que ele é pra comer? Se ele é muito guloso? Se ele come mais devagarzinho? Em que ambiente que ele come? Em que potinho ele come? Tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Se ele é castrado ou não? Quantos anos ele tem? Se ele convive com outros pets dentro da casa ou não? Então, como que tá o cocô? O xixi? Se ele faz... Se esse pet passeia ou se ele não passeia? O qual, vamos assim, até a condição desse tutor de tá quantas vezes oferecendo alimento pra esse animal? Então, se ele consegue só... Rotina, né? Exatamente. Rotina dele dentro de casa. Se ele passeia, se ele brinca com o cachorro ou com o gato. Se ele consegue dar comida duas vezes ou uma vez só ou várias vezes ao dia. Então, tudo isso vai influenciar. Então, começa primeiro por esse bate-papo. Depois eu levo esse animal até a mesa do consultório. A gente faz todas as medidas e a pesagem desse animal. Então, eu vou tirando várias medidas do corpinho ali pra gente conseguir ter uma noção mais ou menos de porcentagem de gordura desse animal e o peso em que ele tá. Examina a arcada dentária, a orelha, tudo isso porque isso também influencia tanto na apreensão do alimento. Então, a gente faz um check-up legal ali. Pergunta se esse animal ali já tem algum exame de sangue. Jesus! É bastante coisa. Minha consulta demora mais ou menos em torno de uma hora, uma hora e meia com cada animal. Então, a gente conversa. E aí, uma coisa vai puxando a outra ali e a gente acaba descobrindo a vida do paciente e acaba virando amigo ali dentro do consultório. Vitória, como que a gente faz escolha da ração? Gra, hoje a gente tem... Porque você tem uma infinidade de rações lá na agropecuária, né? Isso. Eu chego lá e eu fico vendo... E todas você vê, né? Tecnologia diferenciada, todos com prebióticos. Tudo vai falar que é bom, né? Se for ler a embalagem ali de primeira, sem orientação, você vai achar que é tudo bom. E, por exemplo, a pessoa que tá em casa vai lá e quer comprar uma ração. Como que a gente faz isso? Eu gosto de falar, eu falo bastante lá no Instagram da loja, pelo menos a gente entender as três principais categorias de ração. O que é uma ração premium que começa, que apesar do nome, são rações muito básicas, né? Uma premium especial que eu considero uma intermediária e uma super premium barra super premium natural. Que são as rações que eu gosto de colocar a maioria dos meus clientes que tem disponibilidade pra estar dando tal alimento, né? Você começa lá com proteínas de, eu diria, baixa qualidade, né? Às vezes farinhas de vísceras de animais, até penas. Jura? Isso. Vamos dizer assim, fontes de proteína de baixa biodisponibilidade. Sim. Que o animal vai comer e vai aproveitar muito pouco. Ou seja, ele vai comer um grande volume pra se saciar e vai fazer muito cocô. Porque aquilo passa direto pro organismo. É só volume. É só volume. Mas são rações que atendem o mercado. É como a gente comer aqueles hambúrgueres enormes, né? Que não tem nutrição nenhuma, você não aproveita nada. Só vai encher a barriga mesmo. Mas esse tipo de ração cumpre uma função comercial. Daquela pessoa que não tem condição, acaba pagando barato. A premium especial, que é uma intermediária, já é uma ração que se preocupa em manter a qualidade. E ela tem essa relação custo-benefício. Que é a maioria das que a gente fala lá na loja. Ela tem um preço legal e já consegue oferecer. Algumas já não tem conservantes, já não tem corantes artificiais. E por último, que é onde eu gosto de posicionar meus clientes, é na super premium. São as rações que estão 100% preocupadas em qualidade e não em preço. Porque ali já vai tudo de melhor. Você já viu uma ração que leva peito de frango. Natural. Proteínas nobres, como salmão e cordeiro. Já não usam BH e BHT, que são antioxidantes sintéticos. Então já está preocupado... Conservante, né? Aqueles aromatizantes. Exatamente. E tudo isso que a gente fala na loja, nos vídeos. Então, são rações 100% focadas em qualidade e já não em preço. Mas daí o cão acaba comendo menos, porque ele fica mais saciado. Porque a densidade calórica daquele alimento é maior. O pet, ele se sacia mais. Que é que sejam os produtos que a Lairana mais indica lá. Exatamente. Então, eu gosto de fazer o pessoal entender essas três principais características. Rações Standard Premium, Premium Especial e Super Premium Natural. Então, essa coisa de a ração tudo igual, isso é totalmente... Não, imagina. Mentira, né? São várias camadas que elas vão se posicionando e subindo em qualidade, mas também em preço. Vamos falar um pouco de alimentação natural, né? Hoje em dia a gente tem ouvido muito. Eu estava até comentando com vocês, eu já fazia alimentação natural no bruxo há uns 10 anos atrás. E eu via muita diferença em pelagem, ao xixi, as fezes dele em relação aos outros. Sempre muito saudável, sempre muito disposto. Eu senti na pele a diferença. É claro que cada caso é o caso, tanto é que você fala toda essa anamnese sua gigantesca aí. Mas vamos falar para as pessoas que estão assistindo a gente quais são os benefícios e como que a gente faz essa mudança. Quem já está com a ração pode fazer a transferência ou, na hora que desmama o filhotinho, já tem que entrar. Gostaria que você desse uma resumida um pouquinho para o pessoal de casa entender melhor. E se vocês tiverem mais informações, a gente depois pode estar entrando no Instagram da Agra Mané, mandando para o Vitório, que o Vitório responde em caminhada a ela. Isso aí. Vamos lá. A alimentação natural pode ser fornecida para o animal desde filhote. Então, não tem, teoricamente, a necessidade desse animal comer ração por um tempo e depois ingressar para a alimentação natural, não. Eu tive pacientes meus que começaram a receber alimentação natural desde os 43 dias de vida. Então, bem filhotinho mesmo, a gente faz todo o acompanhamento. Então, sempre é legal, sempre procurar um nutrólogo, um nutricionista PET, para que faça essa alimentação de uma maneira adequada, porque a gente tem cerca de 40 aminoácidos ali, só para atender fora vitaminas e tudo mais. Isso influencia no crescimento, principalmente de filhote, né? Exatamente, principalmente de filhote, crescimento, formação dos ossos. Desenvolvimento total, né? Então, a gente tem que ter um cuidado bastante grande com isso. Mas, desde pequeno, ele já pode ingressar na alimentação natural. O animal, ele pode comer a alimentação natural a vida toda, mas ela tem que ser mudando gradativamente, conforme as fases de vida desse animal, né? Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Se a pessoa, por exemplo, já dá para o PET essa ração, por exemplo, ela quer ingressar na alimentação natural, não tem problema nenhum. A gente pode fazer isso com a maior, vamos assim, facilidade para a gente nutricionista do mundo. Dentro de casa, a gente tem que ter o cuidado, igual quando a gente vai fazer troca de ração, que tem que ser uma troca gradativa. Então, a gente entrou nós poucos. Até porque o intestino, todo o organismo ia adaptando a isso. Os cães não são iguais nós, que podemos trocar de alimento diariamente. Exatamente. Eles precisam de uma rotina alimentar. Então, fazendo isso de forma gradativa, para que esse animal, tanto ele acostume, tanto também, igual vocês falaram, na parte do intestino, para que ele não tenha nenhuma diarreia ou vômito, em consequência dessa mudança abrupta de alimento. Então, a gente pode ir fazendo isso e esse animal acabar aí consumindo o resto da vida, alimentação natural, sem problema nenhum. Gente, quando a gente fala de alimentação natural, eu falo porque eu escuto muito isso. Não é resto de comida, entendeu? De humano. Eles não podem ir com um monte de coisa, não pode ir com sal, não pode ir com alguns alimentos, né? A gente, na época de Páscoa, a gente fala muito de chocolate, que é o perigo. Fruta como uva. Quer dizer, tem todos os cuidados. Tem alimentos que podem virar venenos. Olha, eu já estou virando... Até que eu passei na pele isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não pode fazer essa transição da ração para a alimentação natural sem o acompanhamento de uma nutricionista. Isso é muito importante, porque eles não são que nem a gente. Depois, às vezes, se ele dá uma alimentação, um produto errado, você pode prejudicar muita coisa. Vamos mudar de assunto um pouco? Cachorro é igual criança? Quanto mais fofinho, mais saudável? Na verdade, não. É igual criança. Criado fofinho não é saudável, né? Exatamente. Existe até uma tabelinha que a gente olha por cima, né? E isso, exatamente. E eles têm que ter a cinturinha. Exatamente. É a escola corporal que fala, né? É, não pode estar assim. Eu tenho até um quadro atrás da minha sala com todas as imagens. Mas a gente que é tutora quer o cachorro fofinho, né? Porque a gente acha que fofinho... Vou fazer isso, né? Quanto mais fofinho, mais saudável, mais coradinho, né? Isso não é verdade, né? Porque traz o problema, né? Nossa senhora. Vamos falar um pouquinho de obesidade. A obesidade é uma das doenças mais graves que a gente tem hoje, no século XXI. Então, essa história de o que é fofinho é saudável já caiu por terra há muito tempo. A maioria dos meus pacientes que eu atendo hoje são animais em quadro de obesidade avançado. E é onde a gente tem os maiores problemas. Tanto para a vida desse animal, quanto também para o doutor. Primeiro, pela vida do animal, porque ele acaba sendo... Você começa a ver o pet dormindo muito, não querendo passear, extremamente ofegante. Pelagem em pele bem feia, então, bastante queda de pelo. Esse animal, ele fica mais amuadinho. Fala, ah, ele tá meio indisposto. Não, é que ele não consegue, teoricamente, ficar brincalhão, interagir com o doutor. Porque ele tá num quadro de obesidade avançado. Então, tudo, qualquer movimento pra ele se torna árduo. E a obesidade, ela cria um quadro inflamatório geral no organismo. Exatamente, inflamatório geral. Começa a dar problema em tudo, né? Começa a dar problema na máquina inteira. Exatamente. A obesidade hoje, ela é uma doença. Então, isso é responsabilidade do médico veterinário. A partir do momento como ele afere a temperatura, ele faz a mutação do animal, ele tem, por consequência, já é um parâmetro vital que esse médico veterinário, ele tem que diagnosticar esse paciente. Na hora da consulta, se esse animal, ele está num quadro de obesidade ou não. Mas isso é muito difícil a gente relatar isso pro doutor. Porque tem uma pessoa, às vezes, que não aceita. Fala, olha, infelizmente, o seu animal, ele tá acima do peso. Isso acaba sendo pro doutor... Uma ofensa. Isso acaba uma ofensa, exatamente. Mas isso não é uma ofensa. Isso pra gente, médico veterinário, nutricionista, zotecnista, a gente tem que passar isso pro doutor, pra que a gente traga aí uma qualidade de vida melhor pro seu animal. Com certeza. Porque isso é uma... A obesidade hoje, ela traz como consequências vários outros problemas de saúde. Então, ela é multifatorial. Então, tem várias coisas que acabam agravando. E quando a gente, o animal, quando ele é obeso, ele perde cerca de dois anos e meio de vida. Então, por exemplo, se é pro seu animal... É bastante, pelo tempo que ele vive. Exatamente. Como assim, um animalzinho que era pra durar até dez anos de idade. Teoricamente, com sete anos e meio, infelizmente, você vai acabar perdendo ele, se ele tiver num quadro de obesidade. Gente, que coisa... O problema é articular também. Você já viu aquele cachorrinho que ele começa a arquear? É. Sabe o salsichinho? É muito comum. Você vê? Começa a crescer o barriguinho, ele começa a fazer assim, se parramar. É. Ele já tá sentindo dor ali na articulação, o que acaba uma redução de mobilidade. Não consegue passear, sai menos da caminha. Esses são os primeiros sintomas que o dono em casa pega. Não quer mais andar, não quer sair dali, só fica... Porque ele tá com dor. É. Muito ofegante. E a gente tem raças que já são pré-dispostas a serem obesas. Como você falou, Vi, do House Round, eles são uma das raças. Quais outras? O Beagle, o Golden Retriever. O Pug também, né? O Pug, o Labrador. Então... E agora a gente também tá vendo bastante Shih Tzus obesos. Não é uma raça ali que tá na descrição dos estudos. Mas eu acho que é pelo jeito que hoje em dia a gente cria, né? Acaba criando. Porque hoje em dia o ser humano tá criando igual filho, né? E é uma raça que tá muito comum hoje em dia, né? Então a gente acaba vendo mais quantidade... Verdade. Vitória, me fala um pouquinho sobre as rações. Porque hoje em dia você tem ração que é pra obeso, né? Sim. Que ela é menos calórica. É, da alimentação natural. O pessoal, a Vitória trabalha na Grumaré, vende ração. Não, você vende qualidade de vida pros que pedem. Isso, exatamente. Mas não é que eu sou contra ou a favor. A gente tá aqui pra discutir o assunto, que tá super em alta. Eu acho muito legal. Senão a gente vai pender pro meu lado é natural. Tô me contendo. O que que eu acho, que eu conversei com a Lairana, ela concorda comigo. Quem vai mandar no tipo de dieta é até a rotina do dono. Porque a alimentação natural é muito bacana. Só que ela não é tão simples de fazer. Não, é complicada. Então depende muito do tipo de dono. É uma responsabilidade. Isso, não é todo mundo que tá pronto. E quem faz, que não tá pronto, faz errado. E o pet fica subnutrido. E a ração, Gra, ela é uma tecnologia que surgiu justamente pra isso. A ração entrega praticidade e tranquilidade. Foi feito um estudo lá e colocaram tudo em um grãozinho. Todos os suplementos, vitaminas e minerais, proteínas, os macronutrientes, proteínas, carburidados e gorduras, foram colocados ali pra te dar praticidade. Se você lê o rótulo, tá sim numa ração. Dar tantas gramas, tantas vezes ao dia. Se você respeitar aquilo, dificilmente você vai sair do padrão dietético daquele animal, entendeu? Então a ração, ela tem uma função. É lógico que a alimentação natural é bacana, mas eu acho que vai mais do perfil de cada dono, entendeu? Tem muita gente como eu, por exemplo, que não estaria pronto pra fazer a alimentação natural. Saiu de casa sete da manhã, volto sete da noite. Não, não, sim. Mas em relação a ração pra obesos, o que você tem no mercado hoje? Hoje a gente tem a ração pra obesos, ela é uma ração terapêutica coadjuvante, que a gente chama. Exatamente. Ela entra como coadjuvante num tratamento pra um obeso, junto com outras técnicas que o nutricionista vai indicar. Elas ficam nas marcas super premiums, que são aquelas rações de nível 1 que eu falei, porque já tem um cuidado todo terapêutico, muito estudo de veterinário em cima disso. Se ela fugir uma grama, uma quilocaloria errada, já pode impactar o tratamento. É que nem o ser humano. Isso. É quantidade, é soma, né? É. Quantidade que consome, com o que perde. Exatamente. Então a gente tem vários rótulos diferentes pra obesidade na loja, uma ação que se vende muito, que é um problema muito comum, tá? E vem muitas receitas de veterinários de fora também. Uhum. E é até legal se puder falar a diferença da ração light pra obeso. Certo. Porque a gente tem duas rações com o nome muito parecido, né? E são vertentes diferentes? São vertentes totalmente diferentes. Ah, então tem uma ração light e uma ração pra obeso. Isso. E qual a diferença? A ração de obesidade, a gente vai entrar pra esse animal quando ele realmente precisa perder o peso. Então ele vai entrar ali num programa de emagrecimento, então tem que ter o acompanhamento também. Não adianta só, por exemplo, ah, meu pet é gordinho, eu vou começar a dar a ração obesidade. Não. Isso não funciona. Então, teoricamente, você vai gastar dinheiro à toa. Não é uma ração barata, né, Vi? Não. Não é uma ração barata, então se você não tem esse acompanhamento, é melhor a gente nem, vamos assim, nem... Introduzir isso. Nem introduzir, exatamente, nem começar. Então a ração obesidade é pra esse pet que ele precisa perder peso, então tem que ter todo o acompanhamento certinho. E a ração light, a gente entra pro animal quando ele já passou por esse processo de emagrecimento, ou seja, ele já atingiu o seu peso ideal e a gente quer que ele mantenha esse peso. Então a gente geralmente passa pra essa ração light por um tempo depois que ele sair desse processo de emagrecimento, ou ele pode também comer a vida toda esse alimento, se ele já é também uma raça pré-disposta a ser obeso. Por exemplo, um pug, tá? A gente pode manter ele nessa ração. Já pode começar na light. Exatamente. Em torno a fase adulta. Em torno a fase adulta, ele pode comer a ração light, ou por exemplo, a ração pra animal castrado, que a densidade calórica dela é mais baixa, então a gente faz com que esse animal consiga comer uma quantidade de alimento legal, porque geralmente eles são mais gulosos, mas que ele não tem esse aporte... E menos ativo. Exatamente, não tem esse aporte calórico tão grande igual, por exemplo, uma ração que a gente fala de manutenção, uma ração pra cão adulto normal. O Vitória acabou de falar sobre as rações, que existe tecnologia de ponta, estudo, pesquisa pra colocar tudo que seu pet precisa dentro de uma ração. Por acaso, se você for pra natural, tem tudo também uma pesquisa, tudo que ela falou, tem que fazer toda uma análise pra estar indicando o que que tem que ser feito na alimentação natural. Mas, como nós, eu acho que é difícil da gente suprir toda a parte de vitamina, aminoácidos e tudo mais. Também tem que entrar com suplementação. Exatamente. Toda alimentação natural, seja ela comprada de alguma empresa, ou que o tutor ele faça na casa, quando ele tem, por exemplo, o guardado, a gente tem que fazer a suplementação. Esse animal, ele precisa de quase, mais de 40 aminoácidos essenciais, tanto os cães quanto os gatos, então, é um, assim, um cara, muita coisa pra que a gente consiga fazer com que esse animal atinja toda a necessidade. E se a gente não dá esse suplemento pra esse animal, se a gente faz essa alimentação natural de maneira inadequada, a gente tem vários problemas de saúde. Então, hoje, infelizmente, na veterinária, a gente tá recebendo vários pacientes com certas doenças que, antigamente, isso não tinha mais. Por conta da alimentação natural. Exatamente, por conta da alimentação. Foi feita de forma errada. Então, assim, animal que chega pra gente, às vezes, com mandíbula quebrada, aí caiu do sofá e quebrou a mandíbula, vai tirar um raio-x, esse animal, ele já tá aí com perda. Tipo, monstoporosa. Exatamente, por conta que ele tá recebendo uma ingestão baixa de nutriente inadequada e isso acaba afetando. Então, animal que tá com queda de pelo bastante excessiva, animal que já está magro ou que ele tá num quadro de obesidade avançado, porque o tutor acabou dando alimentação natural, que a gente viu, brinco, falvo, as doses da cabeça dele disse pra ele o que que ia ali na alimentação e ele acabou seguindo ou pesquisando na internet. Hoje, infelizmente, a gente também tem esse grande problema. A gente acaba vendo muita coisa na internet, lá no TikTok, no Instagram e a gente acha que a gente pode fazer a mesma coisa pro animal da gente. E você já tinha falado que é individual, né? Exatamente. É que nem dieta, né? Dieta da gente, assim, a amiga perdeu 20 quilos, o que você fez que eu quero fazer? E não é assim, cada um tem uma forma, né? Eu acho que é assim, se você quer fazer alimentação natural, legal, mas vá com um profissional bom como ela. Exatamente, exatamente. Quer ir na ração? Dá um pulo na loja, conversa com os nossos veterinários, com ela também, se for o caso. Exatamente, mas vai aderir a uma dieta, se for uma dieta mais específica, passe por um profissional bom. Claro, precisa. Não dá pra fazer pela cabeça isso. Não, claro que não. Agora, Vim, fala um pouquinho. A gente sabe que a farmácia da Agropecuária do Maré é uma das mais completas aqui da região. Inclusive de suplementação, que a gente já gravou muito, né? Então lá a gente encontra todo tipo de suplemento. Todos os tipos de suplementação, inclusive os que vão usar na alimentação natural. Por exemplo, ômega, condroprotetores, que são os articulares, né? Inclusive tem pergunta aí pra gente ver. É, daqui a pouquinho a gente vai falar. É, sobre suplementação. Ela vai até poder falar melhor. Mas todos os tipos de suplementos e medicamentos tem na Agropecuária, que hoje eu acredito que é a maior farmácia da região, é muito completa. Os veterinários de fora prescrevem bastante pra gente, porque sabem que lá vai encontrar. Vai encontrar. Tanto a parte de rações, né? Que a gente conversou, porque o catálogo nosso de rações, principalmente as terapêuticas, é bem completo. E a farmácia também. Então a gente consegue atender todos esses tipos de pet. Isso que é bacana. E vocês que estão assistindo a gente, lembrou assim, nossa, falando de ração, você compra a ração. Ou não, acabou o suplemento. Gente, tem o delivery da Agropecuária do Maré, que a gente sempre fala. Você pode estar acessando lá, eles vão entregar na sua casa, a partir de 50 reais. É, 80 reais já entrega de forma gratuita. Gratuito, e é no mesmo dia. No mesmo dia, quase na mesma hora. É o iFood. Você pode contar com esse serviço, que é um serviço fantástico da Agropecuária do Maré. É um grande diferencial aí pra vocês. Bom, na sua área, o que você acha interessante a gente alertar ou falar pros tutores que estão assistindo a gente? Ó, o que eu falo hoje, que é o que mais a gente tem problema, então. Acho que a gente já conversou bastante disso, mas é dar um alimento adequado pra esse animal. Sempre buscar o conhecimento e buscar o profissional adequado pra esse tipo de problema. Principalmente o tutor que ele já tá com um animalzinho que tem algum problema de saúde. Seja ele doente renal, um padre de diabetes, por exemplo. É muito comum. Então, buscar sempre ajuda e conhecimento na área também. Buscar quem realmente tem um diploma e tem esse conhecimento pra estar te indicando da melhor maneira possível. E tomar muito cuidado, às vezes, com o petisco errado, com quantidade de alimento exagerada. Porque hoje, vamos assim, quase no estado de São Paulo, cerca de 60% dos animais, eles estão no quadro de obesidade ou de sobrepeso. Então, isso é muito grande. Isso é bastante, eu não sabia. Exatamente, é muito grande. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. A obesidade hoje, ela é uma doença. Então, se o seu animal, ele tá gordinho, o seu animal, ele está doente. E você precisa buscar ajuda pra que não aconteça isso. Você pode mais ter cão fofinho, então. É bonito, mas não é bom pra eles. Você quer começar com as perguntas que eu também tenho aqui? Vamos puxar aqui. Suplementos. Eu tô lendo as perguntas do Instagram, tá, gente? Eu abri uma caixinha hoje, chegaram algumas aqui. Suplementos pra cães com problema de articulação. Eu gosto de indicar bastante lá na loja. É um assunto que chega muito lá na loja, os condroprotetores, né? A gente tem os ômegas. Exatamente. EPA e DHA. Ligados a condroetina e glicosamina e o colágeno tipo 2. Exatamente. Essa galera aí que vai, se quiser explicar um pouco. Ai, ai, ai. A gente não entendeu nada. Falamos muito o termo dele. Muita sigla, a gente não entendeu nada. Explica pra gente o que é esses nomes que vocês falaram. Isso que a gente tá falando nada mais são como suplementos articulares. Então, são coisas naturais que a gente acaba introduzindo na alimentação do animal para que a gente dê um aporte melhor para essa articulação. Então, tanto no tratamento quanto na prevenção, tá? Então, igual o Vi falou, a gente tem o ômega 3. Ele ajuda bastante nesse processo anti-inflamatório do organismo. Então, a gente tem vários estudos na veterinária que comprovam a eficácia desse produto. Então, na fase de vida do animal, são várias fases que ele necessita desse ômega 3. Então, principalmente também quando ele tem algum problema articular, a gente sabe que a introdução desse suplemento, ele já tem um resultado muito grande. A suplementação de pet é bem parecida com a do humana, né? Muito parecida. A maioria das coisas que a gente acaba utilizando, pra gente mesmo, né? Como suplemento, os animais, eles também têm essa necessidade. Eu falo porque esses nomes esquisitos que vocês estavam falando, eu tomo esses nomes esquisitos aí, né? Colágeno 2, colágeno tipo 2, que é tudo suplemento pra articulação. Que geralmente cães mais velhos, como pessoas mais velhas, é isso? Não, na verdade, não. É uma prevenção. É uma prevenção. Então, eu devia ter tomado isso quando era jovem. Também. Por exemplo, o filhotinho, ele tem uma necessidade muito grande do ômega 3. Mas não é muito recomendado. Então, a gente sabe que o ômega 3, quando ele é dado pra filhote, ele faz até melhorar na função cognitiva. Ou seja, esse animalzinho, ele vai ser mais inteligente. Ah, é? Então, agora até saí no mercado, chama Baby Ox, da Averte. Ele é um produto excelente e ele vem lá, parece xaropinho de criança. Que lindo. A gente encontra lá na Agro do Mané. Foi um dos primeiros lugares aí que a gente acabou encontrando esse produto. Então, é um produto que eu recomendo principalmente pra filhote, porque ele tem uma necessidade já de pequeno em todo o organismo desse ômega 3, quando pequeno. Você vai fazer ou eu faço? Faz aí, porque o meu tá fechado ainda. Vamos lá. Posso misturar legumes junto com a ração? Pode. A gente tem um tipo de dieta que a gente chama, que é o Mix Feeding, que é quando a gente fornece tanto ração com esses tipos de legumes ou frutinhas ou entre outras coisas que a gente pode acabar misturando ali na alimentação. Então, pode sim, mas desde que seja feito da maneira adequada. Toda vez que a gente vai fornecer, seja o que for misturado na ração, como forma de petisco, o agrado, exatamente. A gente tem que tirar 5% de tudo que esse animal precisa comer no dia pra gente dar em formato desses agrados que a gente fala. Se a gente dá a quantidade certa que ele já precisa comer no dia e a gente dá mais esses agrados, a gente acaba tendo aí um quadro de sobrepeso. Então, tem que... Tendo muito mais caloria por conta do a mais ali. Eu estava vendo aqui, realmente, tem uma pergunta assim, como deixar o alimento mais apelativo para o animal? É que nem a gente, né? É mais ou menos isso aqui, adicionar um legume que o cão gosta ou um sachê que é muito comum na loja. Exatamente. O gato gosta muito de sachê. Quando a gente falava de petisco, petisco, pra mim, há muitos anos atrás, ele tinha uma relação de igual a gente, comer um doce, comer um chocolate. Negativa, né? Negativa, tem um apelo negativo. Hoje em dia, eu vejo, passeando pela Agromané, a variedade que a gente tem de petisco muito grande e a briga de uma marca e de outra em trazer petiscos mais naturais. Funcionais, né? Exatamente. Hoje tem com maracujá, tem com whey, tem com tudo isso. Então, eu acho que agora mudou muito isso, né? Mudou muito, mudou muito. Agora, a gente tem petiscos que a gente fala saudáveis. Então, por exemplo, o tutor que ele passa comigo na consulta, eu não vou ser aquelas nutricionistas que sai cortando, não. Eu falo, vamos dar um petisco, dê um agrado. Porque isso faz bem para o animal e faz bem para a gente. É uma forma da gente demonstrar carinho. Melhora a relação. Melhora a relação, melhora esse vínculo que a gente tem com eles. Então, cortar o petisco não é o caminho e não é a solução. Então, o legal é a gente saber quais petiscos e quando dá e o jeito de fornecer. É só isso. Petisco é errado? Não, de jeito nenhum. Pode dar. Mas saiba quais dá e como fornecer. E você tem a capacidade de fazer boas escolhas na loja. Hoje em dia, né? Eu até arrisco dizer que os saudáveis já são a maioria das nossas lojas. Sim. Porque é o que o cliente procura hoje. O cara está ligado no que tem corante, o que tem... Que faz mal. Entendeu? A pessoa já, naturalmente, ela já prefere esse caminho. Aham. Entendeu? E acaba... Essa semana a gente mostrou para gatos, que eu até falei, nossa, parece um iogurte de morango. Ah, o churro. O churro. É a novidade lá que chegou. Gente, olha... Isso é super saudável também. Quem tem gato tem que ir lá comprar esse tal do churro. Vocês não têm noção. Eu olhei a embalagem, eu olhei aquela embalagem e falei, nossa, parece um iogurte maravilhoso de morango. Aí, eu até estava brincando com o pessoal de marketing lá. Falei, nossa, porque a gente brinca. Às vezes, eu acabo comendo alguma coisa de pet. Só que ele falou assim, olha, só vou te dar uma dica. Esse aí é melhor você não botar na boca. Porque ele é forte. Porque realmente o gato, ele gosta, né? De peixes mais fortes. Exigente o gato. Mas é muito legal o churro lá da agropecuária. Eu fui lá semana, acho que final de semana, comprei dois lá. Dois sabores diferentes. Cheguei lá para o pessoal de casa. Ainda não dei hoje. Qual que é a sua... O que você tem na tua casa? Nossa senhora, vamos lá. Um zoológico? Tenho um zoológico. Tenho nove cachorros. Nove? Sete gatos. Duas araras. Fora as galinhas do meu marido. Tartarunga. Enfim. Dá para vir para a visitação. Final de semana, viu? Já está virando um zoológico. Gente, que máximo. É muito bom isso, né? É muito gostoso. Animal é muito bom. A gente tem que ter uma troca de amor, sem nada. A gente fala... Até... Não gosto nem de lembrar do meu Bruce. Enfim, vamos para a outra pergunta? Até quanto tempo devo dar uma ração de filhote? Geralmente, né? Vou falar que isso me corrija. Até os doze meses. Mas depende. Raça grande, geralmente ele fica filhote mais cedo ou mais... Mais cedo, né? Isso. Mais cedo a gente tem que já trocar um pouco dessa alimentação. Então, quando esse animalzinho, geralmente, completa doze meses de idade, a gente já pede para que seja realizada a troca dessa ração. Para a ração adulta. Para a ração de adulto, exatamente. Tem a questão do tamanho do grão, que é muito importante, gente. Muito importante. Não sei se você sabia, graças. O tamanho do grão tem tudo a ver com a mandíbula do animal. Não sabia. Me explica. Se você der uma ração de filhote, que ela é molinha e muito pequena para um adulto, pode ser que ele engula direto, gere transtorno alimentar e até vômito. Porque o cão, ele vai comer, às vezes, meio afobado. Imagina uma raçãozinha desse tamanho na boca no Rottweiler. Passa reto. Então, por isso que cabe a importância de cada ração para a fase de vida certa. A idosa, a adulta, a filhote, a adulta e a sênior, que é a idosa. O que a gente vê bastante na clínica, geralmente, é o doutor que ele vem falando, ah, mas eu dou ração de filhote porque a ração de adulto o grão é maior. Não. A gente tem as rações para animais adultos em que o grão é pequenininho igual se fosse do filhote. Então, por exemplo, aquelas raças menores, por exemplo, um cheats, um pug, que eles têm, teoricamente, que comer uma ração menorzinha, a gente tem também a ração de adulto com o tamanho do grão exatamente igual o de filhote. Então, não é justificativa para acabar dando essa ração de filhote o resto da vida do cão porque isso também pode gerar vários problemas. Então, a gente tem que saber. E, geralmente, o que a gente mais também bate ali na tecla para que dê a ração do tamanho adequado é para que a gente tenha também uma limpeza desse dente de maneira adequada porque essa ração acaba promovendo o atrito. Então, quando ela é quebrada por esse animal, ele promove o atrito entre o dente e isso também ajuda no... Exatamente, vai limpando. Então, o que importa é a ração raspando ali naquele dente para que ela vá limpando. Limpeza mecânica que a gente usa. É um ponto negativo para a alimentação natural. Eu falo porque o meu teve, então ele não tinha, então tinha que fazer... Acabou tendo que escovar. Mas você sabe o que é interessante? Seu pai uma vez me vendeu... Você não trabalhava lá, tá? Seu pai me vendeu um produto, acho que era importado, um gelzinho verde, que só passava assim, sabe? Só... Porque não dá. O meu não tinha como escovar. Que é a Defende hoje lá que a gente usa. É, existe cães que gostam, tá? Ou só que a gente vê na internet, né? É difícil gostar de escovar. Eu também acho. Então, tem produto que você passa para que não forme o tato. Então, é meio que obrigatório você ter que fazer. Então, mais um suplemento, tá vendo como a alimentação mais específica, ela precisa de uma suplementação adequada? Isso não deixa de ser um suplemento. Ah, é? É. E a gente tem agora um que coloca na água, um que parece um oréganozinho que você só coloca em cima da ração, ele vai ajudar na remoção do tartar, que é o play coffee. Então, a gente tem vários produtos hoje que a gente consegue fazer essa limpeza de uma maneira adequada no dente para que o animal não fique aí com uma doença periodontal grave, igual a gente já vê, principalmente nos animais que já são mais velhinhos. Tem uma outra pergunta que é ligada aqui, que é a partir de que idade deve eu dar um alimento sênior? A gente falou que o filhote é 12 meses, o sênior é em média 7 anos. É isso mesmo, doutor? Quando eles entram na fase senil, que a gente chama, que já é a terceira idade, já começa. Então, a partir dos 7, 8 anos, a gente já tem essa necessidade de a gente entrar com uma ração sênior, por exemplo. Então, se esse animal não tem mais nenhum outro problema de saúde, que ele precise de uma ração coadjuvante, ou seja, igual a gente falou. Os terapêuticos, a renaldo, né? A gente já pode entrar com a ração sênior. Sendo uma ração sênior, mesmo assim, você acha interessante suplementar nessa faixa de idade? Eu acho legal. A partir do momento em que esse animal se torna senil, a gente, principalmente o ômega 3, ele já faz um efeito muito legal, ele tem um apelo sensacional na saúde desse animal. Então, vamos assim, já é de prática também a necessidade do idoso. Então, a gente tem necessidade mesmo, nutricionalmente falando, é quando ele é filhote, então ele precisa do ômega 3, e quando ele é sênior, ele também precisa. Então, nessas duas fases... Mais críticas, né? Mais críticas. Mas ele pode consumir, por exemplo, esse suplemento o resto da vida e vai trazer vários outros benefícios para a saúde dele. Só que lembrando, gente, que essas dicas aqui que a gente está aprendendo agora com a doutora, a gente não pode sair fazendo não e sair comprando, tá? A gente está conversando de uma forma generalizada, falando de uma forma. A gente já falou no início, cada um é prescrito um suplemento, cada um é prescrito uma ração e tudo mais. Para isso, a agropecuária do Mané, ele conta com veterinários em todas as lojas. Então, quer comprar um ômega que a doutora falou que é ótimo, principalmente agora, na terceira idade dos seus cães? Você pode, só que você tem que passar pela veterinária, da agropecuária do Mané, para que ela possa ajustar a quantidade, o horário, porque tudo isso influencia, né, doutora? Exatamente. Então, tem que passar. E a gente tem a sorte que todas as lojas da agropecuária, né, Vi? Tem veterinário. Tem veterinário também, no caso de montar uma... Gratuito ainda, que a gente adora. Se precisar de um tratamento mais específico, entram os especialistas. A gente indica também, a gente troca, o cliente sempre. Sim, sim. A ideia é resolver o problema do doutor, criar soluções, né? Exatamente. E gerar conhecimento também. Exatamente. Vamos para a última pergunta. Vamos para a última? Vamos lá. É importante suplementar o ômega 3, já falamos. Dá para prevenir doenças a partir da alimentação? Eu acredito que sim. Exatamente. A gente tem várias doenças, né, que a gente acaba tendo por uma má alimentação. Vamos começar, sim, por uma mais básica, que a gente vê sempre na rotina clínica, que é a pancreatite. É uma inflamação muito severa do pâncreas, em que, vamos assim, sem os animais que a gente interna, 90% deles vêm a óbito. Então, é uma doença bastante grave e isso, geralmente, é causada por uma alimentação errada. Ou seja, aquele doutor que acabou dando, sei lá, um churrasco no final de semana, alguma coisa assim, ou até um alimento que o animal não estava acostumado. E aí, a gente tem esse processo inflamatório e infeccioso muito grave no animal. Então, tem várias coisas que a gente consegue, sim, prevenir através de uma alimentação adequada, né? Principalmente a obesidade, né? Que é a mãe de todas as doenças, porque ela chama todas as outras. Ela cria um ambiente propício no organismo para que outras doenças se prevençam. Então, com a alimentação adequada, fazendo com a nutróloga, com o veterinário, né? Com a orientação que a gente passa na loja, essa primeira, você já escapa da obesidade, entendeu? É interessante. Tem tanta coisa que a gente podia falar, só que... Tem assunto, hein? Tem muito assunto. A gente vai parar por aqui, mas eu acredito que esclareceu muito as dúvidas de vários sustores, né? Serviu como alerta também para quem quer entrar para a natural, para quem quer ficar na ração. Falando de suplemento, né? Falando de vários assuntos aí. Mas vocês podem continuar participando aqui, porque a gente sempre vai virar, mexer, a gente vai vir, pelo menos uma vez por mês, a gente está aqui fazendo esse bate-papo através das redes sociais, né? Instagram da Agromané lá. O Agromané, você pode estar mandando aí as suas perguntas para o Vic, daí ele traz para a gente e até também sugestão de pauta das nossas gravações de podcast, né? Sim, vou deixar uma caixinha aberta lá para o próximo podcast. É muito importante porque a gente faz todo esse conteúdo para vocês, né? Que são clientes ou futuros clientes aqui da Agropecuária do Mané, que tem vários bairros, eu falo que sempre tem uma pertinho de você, tem várias comodidades como delivery, tem o veterinário no local, tem preço super justo e se por acaso você andar por aí e achar preço menor, Vitório cobre a oferta, né, Vitório? Procura o Vitório e fala, Vitório, ó, achei mais barato. E agora? Ele vai fazer um preço melhor para você? Então, tudo que a gente procura num único lugar é uma empresa de geração e é da nossa cidade, é pioneira, conhece todo mundo, é bacana que você chega lá, você é atendido pelo nome, diferente de quem for e eles vão te dar um super suporte, atendimento que eu falo, eu falei hoje isso e vou repetir, o que diferencia uma empresa de outra são as pessoas e o atendimento. Você fica sempre na... Na Bolet Saks, anda um pouco pelas lojas, mas a equipe é tão bem treinada que você entra em uma, você sente que está em outra. Vai ser o mesmo atendimento. Você entra, você sabe que você está em alguma agro-mané. É, é verdade. Está vendo só, gente? Então, está aí mais um podcast aqui da Agropecuária do Mané trazendo informação de qualidade. É como a gente falou, né? Eu não consigo parar de falar, né? Você viu, né? Mas não é que é uma coisa puxa a outra, mas a gente fala, hoje você joga no Google, você tem um monte de informação, né? Você falando de alimentação natural e tudo. Mas tem que tomar cuidado porque existe muito fake news. Então, a gente não sabe mais hoje em dia o que é verdade e o que não é. E por isso esse espaço dentro do nosso programa, que vai para a televisão nos canais 26 e o 526 e também para as redes sociais. Mas o Vi, além de ele ter todo um know-how, uma experiência de dia a dia, de corpo a corpo, ele sempre faz questão de trazer uma profissional da área para estar trazendo realmente conteúdo verdadeiro para vocês. Isso é um respeito com vocês, que eu acho que também é um outro diferencial de vocês. Bom, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer ao Vitório. Obrigado. Olha lá, eu quero que você deixe os seus contatos, pessoal de casa, que tiver a maior informação. De repente, quer agendar aí com você uma consulta. Perfeito. Meu Instagram é lairana.nutripete. Então, pode procurar lá. Tem vários conteúdos, dica. Enfim, passo várias ideias aí para o doutor. Até fazer essa semana, a gente colocou lá bolo de aniversário. Todo mundo gosta de cantar parabéns. Que legal. Nada como fornecer um bolo, vamos assim... Ah, tem receita do bolo? Tem receita do bolo lá para quem quiser fazer um bolinho legal lá na casa. Então, eu atendo em algumas clínicas aqui em Piracicaba. Então, quem quiser entrar em contato lá no Instagram, tem o WhatsApp, tem as clínicas que eu atendo. É só entrar em contato, a gente pode marcar uma consulta aí. Perfeito. Adorei te conhecer, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E você, né? Semana que vem a gente está de volta. Muito obrigado também. Um prazer estar aqui novamente. Estaremos mais vezes. Então tá, gente. Um grande beijo para vocês. E vocês fiquem com a nossa programação. E semana que vem a gente está de volta com mais Agropecuária do Mané para vocês. Tchau. 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 Tchau.